Tudo vai mal, tudo Tudo é igual, quando eu canto e sou mudo Mas se eu não minto, não minto, estou longe de pé Sinto alegrias, tristezas e brinco, meu amor Tudo importa estar certo, tudo certo Tudo certo quando dois e dois são cinco Quando você ouvi chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não falo, não falo, deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra gozar Tudo vai mal, tudo Tudo mudou, não me lude com tudo É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto E a mesma rua furar nossos lindos Meu amor Tudo certo quando dois e dois são cinco Tente, não falo, não falo, não falo, não falo Tudo certo quando dois e dois são cinco Tudo certo quando dois e dois são cinco Tente, não falo, não falo, não falo Tente, não falo, não falo, não falo, não falo, não falo Tente, não falo, não falo, não falo. Obrigado.